Música Estamos de volta com o programa Socorro Mendonça Esse programa é muito especial para mim, para nós aqui da ONG Amigas do Peito de Peruíbe Então no nosso programa de hoje nós recebemos uma visita muito especial Especialíssima, que é do deputado estadual Jorge Caruso, no seu quinto mandato Dificilmente a gente vota num político e ele retorna à cidade E ele fica tanto tempo como ele ficou ali na nossa ONG hoje Vendo todo aquele pessoal, os trabalhos Muito obrigado, deputado estadual Jorge Caruso Muito obrigado, seu Caruso, que fez a doação de sutiãs para essas mulheres Mastectomizadas aqui da cidade de Peruíbe Então a ONG Amiga do Peito, ela foi fundada justamente para atender Essa pequena fatia de mulheres que tem câncer aqui na nossa cidade Ali nós fazemos empréstimos de perucas, próteses, né? Próteses removíveis, né? Que são doadas Nós doamos também os sutiãs, nós doamos os lenços E não poderia deixar de esquecer também da nossa amiga Selenê, da Rei Sul Que é nossa parceiraça Foi a primeira a começar a doar os sutiãs ali Porque o custo é muito elevado E a Selenê sabe disso, que ela fez algumas doações Hoje, né? Nossa madrinha Selenê e nosso padrinho Caruso, né? Nosso padrinho Antônio Carlos Caruso, o seu Caruso Fez essa bondade, né? Esse ato de solidariedade Que é doar esses sutiãs Muitas têm condições, outras não Mas a gente ali desenvolve esse trabalho Para as mulheres carentes Para as mulheres mastectomizadas da cidade de Peruíbe E aí nós vamos começar o nosso programa Mostrando um pouco das imagens desse dia hoje Muito especial Aqui na ONG Amigas do Peito Peruíbe Vamos ficar com as imagens e voltamos já já Estamos aqui agora com a Vânia, né? Que está participando aqui hoje Desse recebimento dos sutiãs Da família Caruso Vânia, como é para você Sendo mastectomizada A qualidade das peças do sutiãs Como é para você hoje ter Virar o ano com uma coisa tão linda? Um sutiã tão bonito assim Um espetáculo É um tecido bem leve Bem vaporoso Com o calor agora E a gente só tem que agradecer A família Caruso Ao deputado Caruso Com essa preocupação Com as mulheres da ONG Nas nossas amigas do peito aqui Precisam tanto De um sutiãzinho leve assim para o verão E é um agradecimento E é um agradecimento que a gente não sabe nem como fazer Porque é uma bênção de Deus Ter uma pessoa que se preocupa Com o pessoal da ONG aqui Com as mulheres Que fazem a cirurgia Que precisam dessa prótese, né? Então nós queremos agradecer Muito De coração Desejando a família Caruso Um feliz ano novo Que os projetos dele Que estão sendo assim na base Do amor Do respeito Pela Pelo povo, né? Que ele continue Nesse ramo Nesse ritmo Que eu tenho certeza Que Deus vai abençoar ele Cada dia mais Muito obrigada Muito obrigada, Vânia Estamos aqui com o Bruno Que foi um dos percursores lá da ONG Quando começou Que nos ajudava muito ali, né Bruno? E aí Bruno O que você sentiu hoje Assim, essa doação Esse monte assim De mulheres de todas juntas Com o mesmo objetivo É, Socorro É um orgulho ver que Mais uma luta foi conquistada, né? Desde lá do começo Que a gente vem tentando Fazer esse trabalho E graças a Deus A gente vê a recompensa hoje, né? No final desse ano Que já está acabando E de ver que Com muita luta Vai ser 51 mulheres Recompensadas com isso, né? É isso aí Parabéns Muito obrigada Parabéns você pela ajuda O Bruno sempre foi meu parceiro Meu companheiro Estava ali junto Começou com a gente Mas se Deus quiser Estar aqui de volta novamente Muito obrigada, viu? Nada, Socorro Deus te abençoe Aí estamos aqui agora Com a Madalena Nossa guerreira, né? Que tem Está aqui, né? Junto conosco Tem um trabalho bacana Na Calônia Veneza São 350 crianças, gente Que ela Ela veste Que ela corre atrás Que ela pede Que as pessoas colaboram Mas, Madalena Vamos falar hoje primeiro Do Sutiãs O que você achou Dessa atitude, né? Dessa hombridade Da família Caruso Em doar pra gente Esse Sutiãs Olha, eu acho que O senhor O doutor Caruso Caruso É uma bênção Acho que na vida do povo Na vida das pessoas Que precisam dele Eu morava em São Paulo E já tinha-se propaganda dele Política no bairro E eu nunca imaginei Que eu fosse conhecê-lo E vim conhecê-lo aqui E até hoje falei pra ele Quando ele tava dando O depoimento dele Sobre a família Eu disse pra ele Aqui atrás agora Que ele me fez lembrar De uma pessoa Com quem eu aprendi Que é dando o que se recebe Que é vivendo Que a gente consegue viver melhor É doando, né? Que a gente consegue viver melhor E que o que a mão direita faz A esquerda não precisa saber E eu não gosto muito De ficar falando Das coisas que eu faço Eu acho que o que a gente faz Só Deus deve saber A gente faz E pronto Esquece, né? Que o senhor Jesus Abençoe a cada pessoa A cada família De Piruíbe Principalmente Os mais necessitados Que não falte alimento Na mesa Que não falte um calçado Que não falte Uma troca de roupa Eu acho que é isso que conta Então que o senhor Jesus Abençoe A todos E que traga Mande pra nós Um ano santo Um ano melhor Um ano de menos roubalheira De menos doença E que as mulheres aí Que estão As pessoas que estão doentes Pensem que lá em cima Tem um Deus Que está olhando por elas Muito obrigada, Madalena E você, Dolores? Bom, pra mim está sendo Uma honra Estar aqui participando Como voluntária Na ONG, né? Que tive o prazer Estar colaborando com você E referente a isso Que o doutor Caruso fez Eu acho que 51 mulheres Vai ser ajudada E quem sabe No futuro Vai ter mais Sutiã Pra ajudar As próximas mulheres Que vai precisar, né? Que a gente não sabe O dia de amanhã Hoje nós estamos bem, né? Mas e amanhã? A gente tem que estar Preparado pra tudo Então eu acho que Deus vai dar força Pra todos nós E já está abançoando E essa benção Que veio de Deus O doutor Caruso Mandou pra nós Muito obrigada Vocês estão acompanhando As imagens Da visita do deputado Jorge Caruso Aqui na nossa ONG Só que agora Vamos aos nossos patrocinadores E voltamos já já Cantina Taberna Tempero Sabor Em um ambiente agradável Na Cantina Taberna Você encontra Comida caseira De verdade Mais de 40 tipos De pizzas Pizzas doces Massas diversas Todas artesanais Esfiras variadas Calzones Pratos executivos Pratos à la carte Peixes diversos Grelhados Peixe à belle-mounier Caldos Porções Temos o Disque Refeição Com entrega a domicílio Música ao vivo Sextas Sábados E feriados Leve os seus familiares E amigos E saboreie Pratos deliciosos Cantina Taberna Perluíbe Dispõe de profissionais Altamente treinados Os quais são assistidos Por Milton Ferreira Profissional Há mais de 21 anos Atuando na área Temos vários imóveis De alto padrão Para você que procura Um imóvel diferenciado Em residenciais fechados Frente ao mar Também fora de condomínios Dispomos também De casas e apartamentos A serem vendidas Pelo programa Minha Casa Minha Vida E você que não tem muito tempo E quer mais informações Sobre os imóveis anunciados Pode acessar O nosso corretor online E tirar suas dúvidas Instantaneamente Não perca tempo Aproveite o momento Favorável De boas ofertas E juros baixos E corra para Mega Imóveis Peruíbe E realize Hoje mesmo Seu sonho Estamos esperando Por você A Mega Imóveis Peruíbe Fica na Avenida Padre Anchieta Número 5.470 Balneário Parque Turístico Em frente ao Antigo Hotel Glória Hoje somos Uma rede Nossa força é a união Nossa marca é o sorriso Pintado no coração Mais Queremos mais Eu me orgulho De ser farmais Mais Queremos mais Eu me orgulho De ser farmais Nossa farmais É demais A Casa do Palmito Oferece a seus clientes Palmitos com procedência E selo de qualidade Na Casa do Palmito Você encontra O verdadeiro Palmito Pupunha Palmito orgânico E muito mais A Casa do Palmito Oferece também Mozzarella Requeijão E manteiga de búfala Temos também doces Se encontra Produtos químicos E acessórios Em geral Artigos para jardim Iluminação Cascatas Bombas E filtros Conheça Nossa linha De aquecedores Para piscina Aquecedor solar Água quente Lembo Piscinas Com sede própria Na Avenida Padre Anchieta Número 1543 No centro De Peruíbe Telefone 3455 2548 Lembo Piscinas Qualidade De economia Pra você Comunicado A Farmaz Do Jardim Ribamar E da Estação Está credenciada Na rede Aqui tem farmácia popular Idealizada pelo Ministério da Saúde E o governo federal Que oferece aos brasileiros Remédios de graça Para asma Hipertensão E diabetes Através do programa Saúde não tem preço Além de oferecer Medicamentos Em até 90% De desconto Para asma Renite Colesterol Doença de Parkinson Osteoporose Glaucoma Fraldas geriátricas Para pessoas a partir De 60 anos E anticoncepcionais Só precisa trazer Sua receita médica Válida da rede pública Ou particular Seu CPF E documento com foto Na Farmaz Do Jardim Ribamar E da Estação E no site www.saude.gov.br Aqui tem farmácia popular Você encontra A lista dos medicamentos E fraldas Disponibilizados Pelo programa Aqui tem farmácia popular Farmaz Dois endereços Para melhor atendê-los Farmaz Ribamar Avenida Padre Anchieta 2.592 Telefone 3455 7766 E Farmaz Estação Avenida 24 de dezembro 635 Telefone 3455 3655 Música Estamos aqui agora Com o Ala Ala, o que você achou Desse dia bacana Onde a gente recebeu Doação de sutiãs De primeira linha Para atender essas mulheres Que extraem a mama Que chama mastectomia Eu achei uma coisa Muito importante Se todas as pessoas Pudessem colaborar Do jeito que a gente Está colaborando A situação não estaria Chegando a esse ponto Mas futuramente Se Deus quiser Tudo vai dar certo E cada pessoa Muito mais pessoas Vai contribuir com a gente É isso aí Muito obrigada Viu Ala Brisda Obrigada Agora ganhou um prêmio Da ONU Né Brisda A primeira mulher Peruibense Do brasileira Do estado de São Paulo Para receber esse prêmio Esse prêmio Foi concedido A algumas instituições No Brasil Foram 10 premiados Apenas no Brasil inteiro Que abre a década Que a ONU Instituiu Do afrodescendente É um prêmio Que é concedido Também à cidade Porque foi a minha instituição Que foi premiada Pelas ações feitas Durante esses anos todos Socorro Eu só tenho a agradecer A você mais uma vez Pela grande parceria Né Nós fizemos um trabalho No início do ano E agora Em dezembro Estamos juntas de novo E só para você saber Aquele primeiro filme Que nós fizemos Com o seu programa Já foi para a ONU Para eles verem Que existe um trabalho De diversidade Que é a grande linguagem Que a ONU pregoa Por que diversidade? Porque o Brasil É feito de diversos O Brasil é feito De diferenças O mundo é feito De diferenças Então não é só A questão religiosa É a questão ser humano Cada um tem uma cor Um tamanho Um jeito E foi dentro Desse segmento Que nós somos premiados E eu e Socorro Não existe coisa Melhor do que Nós duas Para falarmos de diversidade Mulheres que lutam Todos os dias Nessa batalha Há anos Somos também Da mesma área Da saúde E não temos Muita diferença Não Porque a nossa luta É sempre com a mulher Sempre com a família Sempre com o ser humano E Socorro Mais uma vez Parabéns Caruso Então a gente fica Sem palavras De ver Que uma pessoa Pública Tem coragem De fazer Um trabalho Tão bonito Quanto esse E fez por conta Dele Sem ficar Soltando confetes Por aí Ele nem queria isso Mas eu falei Não, a gente tem que Divulgar sim Nós estamos fazendo É uma homenagem Para ele Na verdade Não ele fazendo Homenagem para nós Nós estamos fazendo Homenagem para ele Por saber que ele Gosta de colaborar Conosco Então aqui Prêmio A sua instituição Da ONU Gente Então nossa amiga Brígida É o que eu falo É gente que faz A diferença É gente da gente E como ela falou Sobre toda essa diversidade A Brígida No ano de 2015 A associação dela Afrodescendente Foi premiada Pela ONU São 10 no Brasil inteiro Brígida Parabéns pelo seu trabalho E devagarzinho Você chega lá Você é uma guerreira Parabéns Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada mesmo E esse ano 2015 Pode contar comigo 2016 2016 É 2016 gente A Fefeu Dara Vai estar fazendo Algumas outras ações E eu conto com você Socorro Porque a sua ONG Precisa e você E eu Podemos trabalhar juntos Estamos aqui com a Eliana Araújo Psicóloga aqui da nossa ONG Onde desenvolve um trabalho De terapia em grupo Muito bom E as mulheres Ficam felizes Agora Janeiro já termina Bastante quimioterapia Radioterapia Terá muito mais mulheres Aqui na ONG Eliana Como foi pra você Hoje Que lida Tete a tete Com essas mulheres Você que conversa Você que sente a mutilação Você que dá o incentivo Você que faz a terapia Como é pra você Receber uma quantidade Tão grande Sutiãs Onde essas mulheres Vão ser beneficiadas E privilegiadas Em levantar a autoestima Socorro Primeiro queria agradecer A você O convite De fazer parte Agora da família Aqui dessa ONG Pra mim no início Eu Eu tinha trabalhado Há muito tempo Com isso Então já estava Até um pouquinho Esquecido Esse trabalho Eu retornei ele Aqui em Peruíbe Ele é doído No início Ele dói bastante Porque você consegue Se colocar no lugar dela Como mulher E depois disso Vai se transformando Conforme elas vão Se desenvolvendo Você vai vendo O crescimento delas Que nós somos Mulheres fortes Somos capazes De superar Pequenas e grandes causas E todos juntos aqui Com as voluntárias Também Estão sempre compartilhando Ajudando Eu acho que Todo mundo cresce junto Eu até gostaria De convidar Algumas que estão Escondidas dentro de casa Que venham fazer parte Desse grupo São duas horas Que nós ficamos juntos Com brincadeira Com histórias contadas Dividindo isso Com quem já passou Com quem vai passar E isso só faz Com que a gente cresça Tanto elas Como eu Eu venho só crescendo E agradecer sempre Esse aqui é um dos presentes Que queira ou não Uma partezinha pequena Do cérebro Modifica A partir do momento Que ela volta A usar isso aqui Nós só temos que agradecer Aconteceu muita coisa boa Aqui em 2015 Muito obrigada Obrigada Agora vamos falar Com a Julieta Mais uma voluntária Julieta Como é pra você Assim Que fica aqui No dia a dia Receber tanto Sutiã Que agora A qualidade também Excelente Veio dos dois lados Veio mais elaborado A lycra É bem levinha É uma lycra De primeira Como é pra você Você que Costuma até fazer As visitas Né Julieta Dessas mulheres Que tem câncer De mama Olha pra mim Socorro É uma benção De Deus Isso aqui Que a família Caruso Doou hoje Foi um presente De Deus Mesmo pra essas mulheres Porque eu tenho Ido por aí Visitar Inclusive eu tenho Uma vizinha Que vai tirar o seio Agora em fevereiro E eu acho Assim que é uma dor Muito grande E ela se sente Assim Sabe Mutilada Fica assim Eu vejo o sofrimento Da minha vizinha Então eu Me ponho assim No lugar dela E esse trabalho Que você está fazendo Socorro Só Deus pode te pagar Porque Nós Eu não Nós É Mas você Você não está fazendo Só para as mulheres Que tem câncer Você está fazendo Para as mulheres Que estavam dentro de casa Como eu estava parada Lá Sem fazer nada E eu pedia para Deus Assim um lugar Que eu queria trabalhar Que eu queria ajudar E Deus me colocou De novo aqui Nesse caminho Onde eu possa fazer visita Onde eu possa ajudar E a socorro Realmente é uma benção Do Senhor Na nossa vida E na vida de todas Essas mulheres Que estão aí Eu agradeço a Deus Agradeço muito você Socorro Por tudo isso Que você está fazendo Só Deus pode te pagar Muito obrigada Você e o Laerte Obrigada Agora vamos a um Pequeno intervalo comercial E eu já volto Não sai daí não Eu já volto Eu já volto Obrigado.